Caô 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 Chã Xangô Eu sou filho de Xangô E tenho fé no meu pai A todo lugar que vou Sei que comigo ele vai Pra livrar-me do perigo Defender-me do inimigo Xangô foi o guia que eu chalava o meu Xangô jamais desprezou um filho seu No dia de sua festa meu pai eu vou chalava o seu lugar A minha promessa é essa Minha gratidão e adoração Xangô Sei que você não esquece E quando um filho merece ele nunca está sozinho É um filho agradecido Que te faz mais um pedido Ilumina meu caminho Xangô fala pega trem em sua palavra Filho de Xangô não teme porque é filho de Não precisa de demanda Quem tem um bolo e chá Nas sete linhas de banda Toma Xangô A pedra rolu não caiu O povo gritou a gol A pedra rolu não caiu O povo gritou a gol A pedra rolu não caiu O povo gritou a gol A pedra rolu não caiu O povo gritou Xangô Sei que você não esquece E quando um filho merece ele nunca está sozinho É um filho agradecido Que te faz mais um pedido Ilumina meus caminhos